Nossa, velho... Pera, é uma viatura, será que é daquele policial? Se for, se não for, também vai... Nossa, tô com tanta raiva, velho Nossa, eu vou destruir essa viatura aqui Nossa, quebrar essa porcaria velha aqui, vai ver só Nossa, eu vou descontar mil words nesse carro Putz... Que isso, que isso, que isso? Oxi, tá topa? O que você tá quebrando no meu carro? O que você tá quebrando no meu carro? Que isso, mano? Isso aqui é pra você aprender a ir pra rua Para aí, para aí, moço Isso aqui é pra você aprender a ir pra rua Tá achando ruim? Tá achando ruim? Aqui, ó, aqui Que isso, mano? Aqui, ó, essa lata velha, que você chama de carro aqui, ó Nossa, mas precisa disso, que isso, mano? Precisa, precisa Você me atropelou e não prestou um socorro pra mim, véi Eu tentei, pô Eu falei se você queria que eu pagasse o tratamento Porra Que queria... Ah, dá licença, você me atropelou Porque quis, você sabia que você aí não pode, né? Não foi porque eu quis, foi sem querer Eu ainda tentei te ajudar, mano Agora eu preciso dessa cena toda Dessa cena toda Porra, você precisa quebrar minha viatura, mano? Eu tava tentando te ajudar Certeza? Sim, tô falando sério, papo de homem Tá, então... Bom, já que eu tô machucada e você tá machucada e tá chovado, a gente ir no médico, então Vamos lá, pô, eu te levo Vamos aí Mas não vem achando que eu sou boazinha, não Você não passa a mão em mim, tá me entendendo? Relaxa, pô, você é louco Jamais E você vai pagar meu tratamento Eu pago